O livro Como Fazer Turismo de Qualidade e Baixo Custo em Portugal me foi de uma extrema utilidade, porque ele foi escrito por quem conhece aquela realidade, no caso a realidade portuguesa, com dicas e informações absolutamente pragmáticas, tudo na base do bom preço e da excelente qualidade. Ou seja, da leitura do livro a gente extrai uma experiência agradabilíssima, ou seja, fazer turismo de qualidade com um custo rigorosamente acessível. Espero que agora a leitura que vou fazer de livros semelhantes para a Espanha e para a Itália tenha o mesmo efeito.